Vida, o coração batendo sem saber O que dizer diante de você Tão linda Jeans e camiseta e esse seu sorriso Não me disse nada e nem foi preciso Foi uma explosão, celebração Foi reveillon em meu coração Foi amor, revelação O som de anjos em direção Vida, você me disse pra passar aí E eu entrei na sua vida e nunca mais saí Linda, você me recebeu de braços abertos Quando as coisas tem que acontecer, tá tudo certo Porque eu te abracei e foi tão bom Foi reveillon em meu coração Foi amor, revelação Foi amor, revelação O som de anjos em direção A luz quando eu te abracei Foi tão bom Foi reveillon em meu coração Foi amor, revelação Foi amor, revelação O som de anjos em direção O som de anjos em direção